Eu estou fazendo rages agora, rages lendares, pra gente poder fazer a abertura e contagem regressiva para o Blast Cephalon ou o Stacataca, que serão liberados amanhã. Então, como hoje, quarta-feira, é hora lendária do Hedgehog, a gente vai fazer o Rage Hedgehog hoje, pra poder aproveitar o evento, né? Então vamos lá, guys. 3, 2, 1 e... Hedgehog, shine! Tá, tá bom. Como o Blast Cephalon e o Stacataca não tem shine liberado, a única coisa boa pra pegar é o 100%, pode ser que a gente comece aqui pegando shine regi-rock. Então dá pra ter shine no vídeo de hoje. Pode ser que tenha shine lendária no vídeo de hoje, nas raids lendárias, mas não será Blast Cephalon e o Stacataca. Vai ser regi-rock, tá? Então temos que ficar ligado nisso, guys. Conseguimos, rapaziada! Raid de Blast Cephalon! Ai, papai, vambora, guys! Tem 20 pessoas na raid, minha nossa senhora! Vamos, rapaziada, vamos! Rapaziada, pegamos uma raid de Blast Cephalon antecipada, antecipada, e uma ilha perdida no Pacífico do Sudeste do Saara. E olha ele, caraca, mano. Ele joga aquele passinho, ó. Ele joga aquele passinho do Paquetá, assim, ó. Bravo, tá, mano? Bravo, brabo. O que que é isso, mano? Olha o shape dele de grilo. Cabeça de pirulito. É o pirulito, guys. É o pirulito da Pokémon Company. Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu quero saber o CP dele. Deixa eu ver o CP. Ó, tá descendo ali o CP e vai ficar em... 18-4-2. É o 100%. Brincadeira, eu não sei qual que é o 100%. Isso vai acontecer o 18-4-2. Calma, 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 calma. Sem perder a linha, minha família. Sem perder a linha. 20 mil de experiência. 3, 2, 1. Tem pirulito na jogada. É ele, guys. É ele, guys. Patati e Patatá estão nesse momento em choque no sofá de casa. O Bozo está se revirando onde quer que esteja. Vambora. Excelente. Gostei que ele tá bem pertinho da tela. Tá fácil de jogar. Eu achei que ele ia ficar de primeira. Calma. Ó. Ih, balarina. Calma, calma. Ô, tá mel na chupeta, guys. Tá mel na chupeta, guys. Tá mel na chupeta. Lembrando que nesse exato momento, enquanto estou gravando esse vídeo, estamos também em live com a galera aqui na live do YouTube. Já me informaram no chat, o Yuri Fercundes falou que o 18-8-4 é o 100%. Esse aqui é 18-4-2. É, então ele não é o 100% não. Mas a gente pode ter fé, né? Vai que isso aqui que tá escrito tá errado. E na hora que eu fizer o Ivy Check vai tá 100%. Calma aí. Ai, quase. Hum, errei. Errei o nosso primeiro, errei o nosso primeiro. Tá, calma, calma. Ô, ele não vai fugir não, né, guys? Ele não vai fugir não, né? Vamos, meu pirulitão sete belo. Vamos. Vamos, meu cabeça de chespinho. Vamos, meu cotonete americano. Vamos, meu papel higiênico de festa. Pelo amor de Deus. Vai. Ai, que que é isso? Pera aí, guys. Vamos, vamos. Pelo amor de Deus. Vamos, bola de cachorro brincar. Ai, meu Deus. Vamos, favorito do Golden Retriever. Vai, meu guerreiro. Um, dois. Eu não quero. Tá difícil. Calma, Pairulito. Você tá nervoso, cara. Você tá nervoso. Calma, Pairulito. Tô ficando preocupado. Tô ficando preocupado, mano. Um, dois. Calma aí, calma aí, guys. Calma aí, guys. Outro excelente, mano. Um, dois. Ai, meu Deus do céu. Vamos, minha máquina de chiclete. Pelo amor de Deus, mano. Tô cortando dobrado aqui, guys. Tô cortando dobrado aqui, mano. Um. Tô com medo, guys. Eu nunca me demei com palhaços, velho. Eu tinha esquecido disso, cara. Dois. Fala dele! Fala dele! Fala dele! Se não é o youtuber um palhaço sem maquiagem, toma gap. Aqui ele não tem pé, tá, guys? O pé dele não aparece. Ih, ó. Ah, moleque, conseguimos. Primeiro Blast Cephalon. Ataque 15. Deixa eu ver uma coisa. 3.645 de CP ao máximo desse aqui, tá? Garantido. Primeiro Blast Cephalon do mundo. Será que dá pra rolar um Staca-Taca? Eu vou analisar essa situação, guys. Pra gente ver se consegue um Staca-Taca. Mas o Blast Cephalon está garantido antes de ser lançado, tá? Porque hoje é dia 22 e ele só seria lançado no dia 23. Mas recebemos o convite abençoado. Vai! Essa raid aqui foi mais difícil porque só tinha três pessoas. Eu, o Luquinhas e o Edinaldo. Tinha um cara aqui que era level 24. A gente só não quitou da raid pra poder tentar ajudar esse guerreiro. Só que no meio da raid ele foi embora. Mas tá bom. Fizemos a raid aqui. Mais um Shiny Check. Vambora. 3. 2. 1. Shiny Check na tela, guys. Não. 17.57. Tá bom, tá bom. Vamos capturar mais umzinho aqui. O Shiny pode vir a qualquer momento. A qualquer momento. Não encontramos nenhuma outra raid Blast Cephalon. Mas ainda estamos procurando. Mais um Regirock pra gente Shiny checar. 3. 2. 1. É agora. O que que é isso? Que patifaria é essa que esse casca de pedra tá fazendo comigo, hein, guys? Isso é literalmente uma pedra no sapato. Pelo amor de Deus, mano. Ele não brilha. Não brilha. Não adianta reclamar, não. Mais um Regirock. 3. 2. 1. Agora. Ah, o que que é isso? Sai pra lá, carniça. Encontramos o nosso primeiro estacataca. Rapaziada. Vou aproveitar esse momento pra ensinar uma coisa que eu tenho feito que tem me ajudado muito. Muita gente tá com medo, rapaziada, de usar esses hacks, né? Hoje em dia tem muita gente usando hacks. Pra não pôr a minha conta em perigo, o que que eu faço? Eu tô na minha conta secundária aqui, que é uma conta que não importa pra mim. Se eu tomar ban, não tem problema. Ah, o que que eu vou fazer, guys? Pega essa visão aqui, hein, meu guerreiro. Pega essa visão aqui, que essa aqui eu ensino uma vez só. Rapaziada, aqui no meu iPhone, eu tô com a minha conta principal. E aqui no meu Samsung, eu tenho a minha conta secundária. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, vou entrar nessa Rage. Vou criar uma sala privada. Eu estou ao vivo agora no YouTube. Um guerreiro aqui, ó. O Lusca Modinha mandou as coordenadas no chat. Eu vou criar uma sala privada. O pessoal que tiver na live assistindo pode entrar junto comigo, ó. Eu criei uma sala, a senha da sala é Butterfly Snorlax, Snorlax. E aí a galera pode pegar a coordenada no chat que o Lusca Modinha mandou. E aí agora, rapaziada, eu vou entrar aqui e eu vou me convidar. Vou convidar a galera aqui que eu conheço também, botar a minha conta aqui também. Convidei aqui uma rapaziada. Aqui, ó. Chegou, guys. Chegou o convite agora aqui, ó. Na minha conta. Nossa. Deixa eu mostrar de novo. Pera aí, ó. O convite chegou aqui pra mim, ó. Eu me convidei. Aí eu entro aqui e eu vou entrar na Rage usando um passe remoto. Qual que é o pulo do gato? O passe remoto é uma coisa normal do jogo, tá ligado, guys? Não é um hack. Então na minha conta oficial, minha conta que é a conta que importa, eu tô jogando dentro dos limites. E nessa conta aqui, rapaziada, eu não vou nem fazer a Rage. Eu vou quitar da Rage pra não executar nenhuma ação no jogo. Que coisa linda. Vamos lá, rapaziada. Tá aí o nosso monte de tijolo, a pirâmide viva. Caraca, mano, esse Pokémon é esquisito, hein? Lembrando, rapaziada, nesse exato momento, em alguns países, já é dia 23. E segundo o cronograma da Niantic, a partir do dia 23, na parte do ocidente do planeta, a gente vai ter Rage de Blasphalum, que é o palhaço que a gente pegou recentemente. E no oriente, a gente vai ter Stakataka. Eles já estão aparecendo em alguns países do mundo. Então você pode capturar esse prédio. Lembrando, não pode morar dentro desse prédio, tá, guys? Isso aqui é um Pokémon, não é um edifício. Não entre nessa. Até porque o efeito disso aqui deve ser uma maravilha. Então tomem cuidado, tá, guys? Tomem cuidado. Diretamente da Austrália, tá, guys? Essa Ragezinha. Deixa eu ver aqui o CP desse canalha. Vai, covarde. Mostra do que tu é capaz. 2304. Tá. Primeiro o Ivy Sheck de Stakataka. Vamos pra cima. Uma galera aqui junto com a gente. Edinaldão, atacante feroz. Olha a gata selvagem. Vamos lá, guys. 3, 2, 1. Tá na hora. 2304. E aí, qual que é o 100%? 1882 é o 100%, pelo que estão me falando. Esse aqui... Ah, não. Esse aqui tá com boost de clima. 2653 é o 100% com boost de clima, guys. Meu Deus do céu. Tá. Excelente, excelente. Um. Eu não quero. Ah, mano. O que que é isso? Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Não posso perder, não. Primeiro Stakataka do Planeta Terra, tá, guys? Estamos fazendo o primeiro Stakataka do Planeta Terra. Ah. Na beiradinha. 2. Temos 10 pokebolas, rapaziada. 10 pokebolas. Tá. Excelente. Um. Eu não quero. Meu Deus. Não, 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 não. Não posso perder. Eu não posso perder. Ai, mano. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Ai. Olha, ele abriu outro olho ali. Que isso? Ele tem outro olho, guys. Bate. Vai. Que isso? Vou jogar aqui. Ótimo, tá, ótimo. Ótimo, tá, ótimo, guys. Um. Não, 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 não. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí, olho de Tandera. Calma. 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 Ah, eu vou ter que me arriscar, guys. Que cara comode. Três pokebolas. Ah, mano. Vocês viram? Ele esperou eu jogar pra bater. Ótimo. Eu achei que era excelente já. Um. Dois. Duas pokebolas. Não, é possível que eu vou ser o único que vou perder isso aqui, mano. Bate, covarde. Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano. Mano, maldita casa. Excelente. Tá, tá, tá. Calma, calma, guys. Silêncio, silêncio. Dois. Não. Ai, mano. Eu devia ter trago meu boleto em BST. Calma, calma, calma. Tem que deixar a bolinha pequena. Ele tem que bater quando a bolinha estiver pequena. Eu tenho que dar o excellent. Tem que ser o excellent, guys. Vai, seu otário. Um. Não. Não. Fui despejado, guys. Fui despejado, guys. Essas foram as primeiras raids de Blasphalos Taka Taka, guys. Isso virou pessoal. Isso virou pessoal. Eu vou arrumar meu boné. E eu vou pegar essa propriedade para mim. Tudo bem. Finalmente concluímos nossa missão. Tá capturado todos os guerreiros. Consegui também o Taka Taka. Tudo bonitinho. Agora o que muita gente vai me perguntar é se esses pokémons estão sendo úteis para alguma coisa. Muita gente aparece nas minhas lives. Inclusive, live todo dia às 6 horas. E ficam me perguntando. Piquizão, peguei um braço e falam assim. Peguei um Taka Taka assado. Ele é bom? Ele é ruim? Eu posso usar? Eu não posso? Vamos entender mais ou menos como que isso funciona. Vamos lá. Eu vou analisar esses dois pokémons basicamente na Master League. E passar para vocês algumas informações sobre esses pokémons. Começando com o Blasphalos. O Blasphalos hoje está no ranking 143 da Master League. A posição dele é essa. O que é uma posição até que bem baixa. São muitos pokémons à frente dele. Ele vai se sair muito bem contra pokémons normais, lutadores, insetos, de metal, venenosos, de gelo, de grama. Ele toma de fogo e de fada. Só que ele se dá muito mal contra pokémons Dark, Fantasma, Terra, Pedra e Água. Não existe nenhuma tipagem que vai dar 4x nele. O que são tipagens que tomam 4x, rapaziada? Por exemplo. Vou dar um exemplo aí. Um pokémon que seja voador e água. A tipagem água perde para tipo elétrico. E a tipagem voadora perde para tipo elétrico também. Ou seja, como ele perde 2x, ele toma 4x mais dano. Isso é algo ruim, entendeu? O Blasphalos não tem nada que dê 4x mais dano nele. O que é algo positivo. Porém, o Blasphalos em contrapartida é um pokémon muito frágil. Então você pode dar 0.1 nele que ele já vai sentir uma dor absurda, entendeu? Ele vai perder muito fácil. Então ele é um pokémon muito frágil e essa é a pior coisa nele. Mas, em contrapartida, ele é um excelente pokémon para raid. Ele é provavelmente o maior attacker de fogo que existe no planeta Terra. É, basicamente isso, guys. Então, ele é o melhor pokémon de fogo que você usa em raid. Então, ele é interessante nesse ponto. Vamos supor, chegou aí o Dialga nas raids. Vai ser... Não, na verdade não vai ser bom, não. Deixa a palavra. Porque o Dialga, ele é dragão. E dragão resiste a fogo. Então não é tão bom assim o pokémon de fogo contra o Dialga. Mas vamos supor que apareceu um Vereza nas raids. Que é um pokémon do tipo metal e planta. Toma 4x de fogo. O Bracephalon vai destruir ele no meio, mano. Então, ele é muito bom para você fazer raids onde pokémons de fogo são mais efetivos. E uma coisa que fala muito sobre ele é que os pokémons considerados similar a ele no PVP é o Ho-Oh, o Giratina original e o Anahileip. Mano, esses três pokémons estão insanos no PVP. Insanos. Estão sendo muito usados, estão muito fortes, estão dando muito trabalho. Então, quando você é um pokémon similar a esses três, provavelmente você não vai ser o escolhido. Infelizmente, Bracephalon, não fique triste comigo. Eu não faço as regras. Agora, falando de Estacataca. Se o Bracephalon estava na posição 143 e já não é tão bom, o Estacataca está na posição 252. É, ele não está dos melhores não, minha família. O negócio está difícil para o nosso guerreiro Estacataca. Ele vem aí não sendo muito a prioridade. Não é um dos pokémons mais insanos. Ele, de fato, é um pokémon por enquanto só para você colacionar. Pode ser que ele ganhe um buff aí para frente e fique melhor, mas ele não vai adiantar muita coisa não. Não, eu nem vou falar muito sobre ele, cara. Basicamente, ele perde para lutador, para terra e para água. E as resistências dele são algumas, mas, de qualquer forma, ele não é um bom pokémon, rapaziada. Guarda, guarda. Você pega um bom guarda, porque de vez em quando, rapaziada, do nada, um pokémon ganha um novo ataque e ele fica, tipo, top 1. Então, é o que aconteceu com o Landorus. Eu, por exemplo, eu tenho o Landorus 100%. Mas eu não tenho o Candy de Landorus. Eu não farmei Landorus porque quando ele veio, tipo, não interessava para mim. Hoje em dia, esse bicho está insuportável. Eu caio contra ele no PVP. Eu não quero jogar o jogo, porque ele está muito forte. E eu não tenho o Candy suficiente para botar o meu no level máximo. Então, eu vacilei. Então, todo pokémon vale a pena de ser guardado. Então, segura. Segura aí, meu guerreiro. Pode ser que em algum momento ele volte forte. Os pokémons que hoje substituí ele são Cobalion, Metagross, PV Pesada Monstra, Dialgo Original, Hitron, Hyperior, Tiranita e Girat. Só casca grossa, guys. Só pokémon insano. Então, tipo assim, competir com esses pokémons aqui é complicado demais. Então, por enquanto, não há espaço para o Staka-Taka. Se aparecer alguma coisa diferente aí, eu posso trazer de volta para vocês. Bom, mas eu queria garantir esses pokémons. Obviamente, fazer o registro na Pokédex é importante. E durante a Pokémon Go Fest, que vai acontecer no mês de julho, a gente vai ter também eles sendo liberados. Eles, né? Sendo liberados na forma Shiny, né? Todos os pokémons Ultra Beast vão ser liberados na forma... Na verdade, eu não sei se eles estão encaixados nisso. Eu acho que sim. A gente vai descobrindo aí. Mas, mês das Ultra Beast chegando. Então, pode ficar ligado aí que o negócio vai ficar doido, rapaziada. Taka-Taka. Staka-Taka. E o braço é falo garantido com sucesso. Deu um trabalhinho? Deu um estresse? Deu um estresse? Mas não acontece. Pokémogô é isso. Temos dito, minha família. Aquele abraço. Fui. Fui.